Olá, eu sou Carlos Martins, gestor do KNR11, o fundo de tijolos da Quineia, e hoje gostarei de atualizá-los sobre os últimos acontecimentos do nosso fundo. Em fevereiro, tivemos a aquisição de 20% de duas torres no complexo Rocha Verá, localizado na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Trata-se de uma aquisição bastante importante para o fundo, por se tratar de um empreendimento bastante icônico e com especificações técnicas únicas. Trata-se de um novo eixo de crescimento da cidade, hoje onde encontram-se localizadas as sedes de grandes empresas multinacionais e nacionais. A estrutura ainda contará com uma garantia de locação pelos próximos anos, o que mitigará o risco de vacância do empreendimento. Na carteira de inquilinos, tivemos também algumas movimentações, com a locação de um módulo no Global Jundiaí, localizado em São Paulo, e a desocupação de um conjunto no edifício Atenas e dois conjuntos no edifício Joaquim Floriano, ambos também localizados em São Paulo. Apesar dessas movimentações, graças à aquisição do Rocha Verá, a vacância financeira do fundo reduziu e atingiu o percentual de 11,75% no final do mês de fevereiro. Com esses números, mantivemos a distribuição de dividendos em 0,69 centavos por cota em linha com a distribuição do mês anterior. No mercado secundário, tivemos um aumento no número de investidores, que superou o que atingiu quase 231 mil cotistas. Em relação aos preços, eles se mantiveram em linha com o fechamento do último mês e houve uma pequena redução na liquidez observada no mercado secundário. Bom, por hoje é só. Para receber novos conteúdos da Quineia no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E para maiores informações, não deixe de acessar o site da Quineia. Para saber também novas informações em primeira mão, não deixe de acessar o nosso novo grupo Quineia Investimentos no Telegram. Bom, por hoje é só. Obrigado. Um abraço. Bom, por hoje é só.